Olá, que olá, mãe Xoxo! Olá, queridos e queridas do meu Brasil! Uhul, isso aí! Oi, gente, tudo bom? Nós voltamos aqui agora para fazer uma brincadeira chamada Desafio do Limão, que a gente inventou agora aqui, já que a gente não tem tequila. Então a gente vai fazer o Desafio do Limão. Para a gente começar, eu quero que vocês conheçam a Ana. Para quem não conhece, essa é a Ana do canal 7 Sentidos. Olá, queridos e queridas do meu Brasil! Como eu falei agora para vocês, a primeira parte do Desafio vai estar aqui no meu canal e a segunda parte vai estar lá no canal da Ana. Eu vou estar lá no canal dela e espero não chupar nenhum limão. Ai, sim! A brincadeira é a seguinte, a gente está aqui com a nossa necessaire, eu com a minha, a Ana com a dela. Mostra a sua Ana, isso! A gente separou aqui cinco itens que a gente mais usa e a gente tem que adivinhar o que a outra tem na necessaire. Só que tem um detalhe nessa brincadeira. Como vocês sabem, a Ana é deficiente visual e então, para que não seja injusto, vou colocar uma venda nos olhos para ser justo para todo mundo, né? Então, aí a gente vai brincar desse jeito e quem errar... Chupa limão! Olha só os limões aqui. Se errar, tem que chupar o limão. Então, gente, a gente vai começar o Desafio do Limão aqui no meu canal e aqui no meu canal, quem tenta adivinhar o que tem na minha necessaire é a Ana. Eu vou acertar. Você vai acertar? Vou, então tá bom. E tem assim... Você indica? Não tem dica, você não me deu dica? Você não pediu? Pedi! Eu implorei! Eu implorei por dicas e ela nada. Vou mostrar aqui. Isso aqui? Uhum. Eu vou abrir. Tu abriu no meio? Você pode abrir, mas não vai adiantar muita coisa. Não vai adiantar, você abre. É um corretivo. E eu bem... É um corretivo. É um corretivo. Eu gosto. Chupa, Carol. Chupa, Carol. Chupa, Carol. Ó, ó. Ai, meu Deus. Meu. Eu acredito que ela acertou o corretivo. Se ela acertou o corretivo, ela vai acertar todas as outras. Isso aí. Fez até um barulhinho. Ela tá machigando. Se você quiser ver a Carol ficando limão, continue assistindo o vídeo. Ela vai chupar um pouco de limão. Segundo item. Que é na minha necessaire. Isso aqui, minha gente. Não, não, não. Se você for só na minha necessaire, enquanto eu fui no banheiro. Tenho certeza. O que que é? Não vai cheirar, não. Não vai cheirar. Você cheirou? Tá desclassificada se cheirou. Eu não vi. Eu não cheguei nada teu. Eu não cheguei nada teu. Que, minha gente. Pô, eu não sei se tu usa. Um creme pra mão? É um creme pra cabelo? É um só. Uma vez só. Você tem só uma chance. Eu merecia uma chance. Não, merecia não. Eu já iniciei chupando limão. Aqui é um protetor solar. Hum, opa, Ana. Agora sim. Delícia. É, tudo boado. Esse. Um rímel. É. Um rímel? Tá certo, é um rímel. Ah, Carol. Nossa. Esse tá o mais azedo de todos. Agora é esse. Ah, Carol, eu acho que eu falo de bom babado. Sacanagem. É de spray, né? Não sei. Isso aqui é um... Hum? Hum, hum. Errou. Mas não, não, não. Isso aqui é um... Não é um chocalho. Não é um chocalho. Não é um chocalho. É um living. Living? Living. Não. Cabelo. Hum, hum. Isso é um óleo reparador de pontas. Sem comentários. Vai. Pô, tu me cheio de pá. Tu castigou mim. Acertar o próximo eu vou ter que chupar limão usado. Pronto. Não precisa caprichar até. Esse aqui. Eu já errei tudo. Acertou um dos quatro até agora. Não, não. Sacanagem isso aqui. Olha, olha. Como é que eu vou acertar esse negócio? Esse é o mais fácil de todos. Olha, já dei a dica. É fácil. É o batom. É. Putz. É o batom que eu tô usando. É, é. Agora, eu vou ter... Olha o estado que tá esse aqui, ó. Tá tudo babado e cheio de batom. Luta, Carol. Luta, Carol. Luta, Carol. O que a gente não faz? Pode? Vai. Ah. Eu peguei o pior de novo. É, você acertou dois e errou três. Ganhei. Yes. Musiquinha triste, musiquinha triste. Sem palavras. Calma. Adoro a beijama. Adoro a beijama. O vídeo de hoje é o desafio do limão com essa fofa da Ana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vê ela perder. Foi maravilhoso. Um beijo. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei. Visita o canal da Ana que vai estar aqui embaixo no card aqui em cima e aqui embaixo no box de informação. Vai lá ver a segunda parte do desafio. A primeira, né? Vai lá ver a primeira parte do desafio. Ou a segunda, não sei. Gente, até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri